Como Vou Te Amar Mas Ainda Tenho Amor Ainda Sinto Teu Calor Sei Que Ainda Sonho Com Você Como Vou Dormir Se Ainda Penso Em Te Esperar Como Vou Sorrir Sem Teu Amor Só Sei Chorar Conto As Horas Pra Te Ver Nos Teus Braços Renascer Encontrar O Sonho E O Prazer Com Você Não Vou Te Esquecer Eu Só Sei Dizer Que Te Amo Mais Que Tudo Nessa Vida Não Vou Te Esquecer Eu Só Sei Dizer Te Amo Mais Que Tudo Nessa Vida Como Vou Fingir E Sufocar Essa Paixão Como Vou Mentir Como Vou Mentir E Enganar O Coração Se Eu Ainda Tenho Amor Ainda Sinto Teu Calor Se Eu Ainda Sonho Com Você Como Vou Olhar Como Vou Olhar Se Já Não Posso Mais Te Ver Como Vou Mudar Se Ainda Gosto De Você Tanto As Horas Pra Te Ver Tanto As Horas Pra Te Ver Nos Teus Braços Renascer Encontrar O Sonho E O Prazer Com Você Não Vou Te Esquecer Eu Só Sei Dizer Te Amo Mais Que Tudo Nessa Vida Não Vou Te Esquecer Eu Só Sei Dizer Te Amo Mais Que Tudo Nessa Vida Não Vou Te Esquecer Não Vou Te Esquecer Eu Só Sei Dizer Te Amo Mais Que Tudo Nessa Vida Não Vou Te Esquecer Eu Só Sei Dizer Te Amo Mais Que Tudo Nessa Vida Não Vou Te Esquecer Eu Só Sei Dizer Te Amo Mas de tudo nessa vida Não vou te esquecer Eu só sei dizer Te amo Te amo